Sem ti, minha noite está vazia Sem ti, sem tua presença Há 24 horas de indiferença em cada dia E porque tanto, tanto te pertenço Não quero a mais ninguém Nem mesmo quando à noite já não penso E o desejo vem Sem ti, sou o barco sem ter rumo Sem ti, projetos que vivi são o fumo E eu sei, sem o amor Que perdi Tão mais terei o que sonhei sem ti E tentar rever teu rosto noutros rostos É somar mais um desgosto aos meus desgostos Não tentarei mais Não há amores iguais Sem ti, prefiro estar sozinho Vivi a correntar ao teu carinho E assim, sem o amor que perdi Que louco estou, já nada sou sem ti E assim, sem o amor que perdi É somar rever teu rosto noutros rostos É somar mais um desgosto aos meus desgostos Não tentarei mais Não tentarei mais Não há amores iguais Sem ti, prefiro estar sozinho Vivi a correntar ao teu carinho E assim, sem o amor que perdi Que louco estou, já nada sou sem ti E assim, sem o amor que perdi E assim, sem o amor que perdi O amor que perdi